De acordo com a nova regra, somente as empilhadeiras, máquinas utilizadas para carregar e descarregar mercadorias, vão poder utilizar o GLP, o gás liquefeito de petróleo como combustível. O GLP, o tradicional gás de cozinha, geralmente é encontrado em botijões de 13 kg e utilizado para consumo residencial. Apesar de não ser proibido utilizar em veículos, em empilhadeiras que operam em espaços restritos, com baixa circulação de ar, por exemplo, a gente vê empilhadeira no supermercado, mas você tem toda uma instalação para que ela funcione adequadamente, que não tenha vazamento de gás. Alessandro explica que o gás mais indicado para veículos é o gás natural GNV e esse continua permitido para automóveis comuns. Esse gás natural é um gás que não se liquefaz, ele tem um reservatório, toda uma normalização para utilização nele de uso veicular e essas instalações para esse tipo de gás são uma instalação de alta pressão, diferente do butano, que é de baixa pressão. E no caso de um acidente, o reservatório é bem diferente. É um reservatório robusto, com paredes de aço reforçadas, que o risco dele se romper é muito baixo. Leonardo é motorista e instalou no carro o cilindro de gás natural, que permite rodar até 250 quilômetros sem novo abastecimento. Para ele, o combustível, além de seguro, é econômico. Eu consigo rodar em torno de um dia com um cilindro de 16 metros e eu me sinto mais seguro em rodar assim. A lei já não permitia o uso do GLP como combustível, mas agora, com a resolução, a proibição está incluída também no Código de Trânsito Brasileiro e quem descumprir poderá ter o carro apreendido. Com certeza, quem está nesta situação, ele pode ser parado por um agente de fiscalização de trânsito e aquele veículo ficará retido até a situação ser corrigida, ou seja, até que ele passe a ser alimentado por álcool ou gasolina ou aquele veículo seja substituído o sistema dele para o gás natural veicular.